Eduardo Fresse foi recebido pelo presidente do grupo Barriga Verde, Saúl Brandalize Jr., pelo superintendente do grupo, Adilson Silva, e pelo diretor comercial, Carlos Santos. Durante o café da manhã, o prefeito fez um balanço das realizações em 2022, ano marcado por uma série de investimentos em Palhoça, como obras na infraestrutura, ações na educação e na saúde, mas também pela chuva, que trouxe uma série de prejuízos para o município no fim do ano. Tivemos um 2022 de muitas conquistas, de muitas ações, principalmente quando a gente fala em obras, infraestrutura, mas também no atendimento às pessoas. Tivemos um ano que finalizou-se com uma surpresa negativa, que foi a questão das chuvas. A região foi muito acometida com as chuvas lá no início de dezembro, e depois também outras chuvas no decorrer do mês, que assolou Palhoça e outras regiões. Então, foi um final de ano de reconstrução. O prefeito destacou que as características da cidade, que possui grande diversidade populacional e econômica, permitem a atração de novos moradores e de empresas, o que incrementa os investimentos e aumenta a qualidade de vida da população. Palhoça tem esse mix de oportunidades, que ela oferece em todos os setores oportunidades de trabalho para aqueles que estão em Palhoça e para aqueles que vêm até a nossa cidade procurar essas oportunidades. Então, como falado, quando o município investe, ele faz com que as pessoas tenham oportunidades, quando a gente investe em mobilidade, faz com que as pessoas fiquem menos tempo no trânsito, e aí a gente constrói praças e parques para que esse tempo, as famílias possam utilizar nas praças, nos parques, aproveitando a vida, aproveitando a nossa cidade. Frece aproveitou a oportunidade para projetar o ano de 2023. O prefeito tem a expectativa de novos projetos em Palhoça, sempre com um olhar voltado para as pessoas. Um grande investimento está vindo na parte de infraestrutura, mas também na educação. Nós temos um grande foco na educação para 2023, na criação de vagas, na entrega de kits de material escolar, que estará sendo feito agora para as crianças da rede municipal, nos programas sociais como Criança com Visão, que dá óculos de grau gratuito para as crianças do município, no Melhor Idade com Visão, que dá óculos de grau para os idosos. Então, são essa junção, você fazer investimento de infraestrutura sem esquecer que precisa prestar atenção nas pessoas, fazendo aquilo que elas mais precisam e principalmente para as pessoas que mais precisam.